E a expectativa de vida aumentou e muito de algumas décadas para cá. Um cientista americano deu um palpite bem ousado. Disse que o ser humano poderá alcançar a imortalidade até o final desta década. Vamos ver. O cientista da computação e futurista norte-americano Ray Kurzweil disse que os seres humanos podem conquistar a imortalidade até o fim desta década. Sim, até 2030. E ele tem um histórico razoável de previsões tecnológicas confirmadas. E disse que o feito estará associado ao alcance da singularidade da inteligência efetiva e artificial. Kurzweil tem alguns chutes certos na conta. Em 1990, por exemplo, ele previu que um computador venceria campeões mundiais de xadrez até o ano de 2000, o que aconteceu em 1997. Ele também vislumbrou a ascensão de computadores portáteis e smartphones, a mudança para a tecnologia sem fio e a popularização da internet, antes de tudo isso ser óbvio. Segundo o próprio futurista, das 147 previsões feitas por ele até 1990, sobre os anos até 2010, 115 estavam totalmente corretas. Ou seja, mesmo que a alegação de agora seja ousada, você teria coragem de descartar? Quanto à imortalidade, Ray Kurzweil acredita que até 2030 seremos capazes de aumentar a expectativa de vida em mais de um ano a cada ano. Na década de 2040, teremos nanobots fluindo no sangue, fazendo reparos e ligando nosso cérebro a um sistema em nuvem, que poderia até fazer backup da nossa memória. Só o tempo dirá se ele está correto. E de acordo com essas previsões, isso é algo que teremos de sobra. E vejam só, a Ring, empresa de campainhas com câmeras da Amazon, está com uma proposta peculiar. Se você capturar imagens de extraterrestres batendo na sua porta, pode ganhar um milhão de dólares. Vamos entender essa história. É cada vez mais comum encontrar campainhas equipadas com câmeras à venda, normalmente para mostrar imagens de quem está batendo na porta ou o que acontece na rua. No entanto, se por acaso um dia você avistar um extraterrestre, pode ficar rico, com certeza assustado, mas também muito rico. Pelo menos essa é a promessa da Ring, empresa de campainhas e dispositivos de segurança da Amazon. A companhia anunciou que vai oferecer uma recompensa de um milhão de dólares para quem captar evidências científicas inalteradas de uma forma de vida extraterrestre real no dispositivo Ring interno ou externo. O concurso faz parte de uma ação de Halloween para moradores dos Estados Unidos e vai só até o dia 3 de novembro. Como é improvável que algum alienígena real apareça, a Ring também oferece outra maneira de ganhar um prêmio mais modesto. Ela diz que se você não localizar nenhum ET, ainda pode concorrer ao prêmio Out of This World. Para isso, basta enviar um vídeo de como seria um avistamento alienígena através do dispositivo Ring. Os participantes concorrem a um vale-presente de 500 dólares na Amazon. Considerando os vídeos divulgados pela empresa, sabemos que a campainha já flagrou muitos visitantes diferentes, mas até agora, todos terráqueos. O que é isso?